A minha escola tem a maior tradição Bate no vento e diz Canta, vigário! Sou eu, a lenda que atravessou o mar O brilho do cruzeiro a minha O que é? Talvez um grande paraíso Sou eu, o reluzente e o dourado De palma e fora cobiçado No ar de milário, um sorriso Nas vidas, um sorriso O meu tesouro, cadê? Subiu, em cada conto Aumento um ponto Sou um lugar de histórias Tu pira e piscina, mas depois te para A mosca é 10 de tabajaras É bando, é coco, é de angola Somos a tribo quilombola Do mínimo isso que não vai ser por chiguaras A mosca é 10 de tabajaras É bando, é coco, é de angola Somos a tribo quilombola E segue a guerrilla Mas sempre esquecida Com quem tem poder Botando em cabreços Matando os direitos De quem quer viver O homem de termo Pregando mentira Desperta a ira em nome da fé Pois é Na crise nossa a gente acende vela Trazando que nem olha pra papel E grita com direito social Oh, amor O morro é um retrato É o valor da comunidade Legado de um mito Vamos se embora Vamos se embora Vigário, eu protejo a carnaval Se um dia eu mentir Perdão A justiça será Será Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a parça pra quem não viu Se um dia eu mentir Perdão A justiça será Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a parça pra quem não viu Sou eu A lenda que atravessou o mar O brilho do cruzeiro a minha Ao deixar o brilho do cruzeiro Sou eu Sou eu Sou eu O reluzente e adorado Vem ao presidente Se torne fora todo e sábio Os beijos no seu coração O acril e lá em um sumiço Nas filhas não vi um ovo O meu tesouro cadê Sumiu Em cada cor Aumento um ponto Sou um lugar de histórias Tupiniquis Tupiniquis Tupinambás E Cotiguaras Tamosca E Tés Itabajaras É Pato É Congo É de Angola Somos a tribo quilombola Tupiniquis Tupinambás E Cotiguaras Tamosca E Tés Itabajaras É Pato É Congo É de Angola É de Angola Somos a tribo quilombola Tira a volta E segue a guerrinha Mas sempre esquecida Com quem tem poder Botando em cabeços Matando os direitos De quem quer viver O homem de termo Pregando mentira Mistério Irá ele irá me dar O homem de termo O homem de termo Na crise nossa Gente acende vela Trazando quem Olha pra favela E brinca com o direito social Vamos girar no Espanhol Humor é um retrato do bacana Comunidade querida A felicidade voltou Dinário Vamos, vamos, vamos Se um dia eu mentir, perdão A justiça será verdade Vem pra rua cantar, Brasil Mostra a pasta pra quem não viu Se um dia eu mentir, perdão A justiça será verdade Vem pra rua cantar, Brasil Mostra a pasta pra quem não viu Se um dia eu mentir, perdão A justiça será verdade Vem pra rua cantar, Brasil Mostra a pasta pra quem não viu Figaro geral, escola de amor e tradição